Falou de putaria, chama nóis, pô! Chama nóis! Vamo começar, vamo começar! Queira jeitão! Os malvadão cheio de processos, os putão, os prostituto, as porra tudo. Light burra tudo! Se liga aí novinha, eu sei que você gosta! Se liga aí novinha, eu sei que você gosta! Vem de quatro rebolando, zarrando na minha piroca! 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 Ela sarra, 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 vem jogando essa chota! Ela joga, 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 a bunda na minha piroca! Os malvadão cheio de processos, os putão, os prostituto! Light burra tudo! 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 Por favor veja